Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Até dezembro todos os eleitores de Sergipe devem fazer o recadastramento biométrico quando irão atualizar dados e registrar as digitais. E para agilizar os trabalhos, o Tribunal Regional Eleitoral montou mais um posto de atendimento. A ampliação de novos postos de atendimento eleitoral tem facilitado a vida do cidadão para fazer o seu recadastramento biométrico. Agora o eleitor pode contar com um posto localizado na Praça da Juventude, no Conjunto Augusto Franco. A Justiça Eleitoral está coletando dados biométricos, quais sejam a digital, a foto e também a assinatura dos eleitores para serem usados esses dados em uma implementação de segurança nas sessões eleitorais. Além disso, esses dados vão ser usados para outras atividades na sociedade, pelo INSS, pelo sistema de segurança como Polícia Federal, para identificar e reconhecer pessoas, para reconhecer pessoas desaparecidas e também para a confecção do documento único. O local conta com 57 atendentes e a novidade é a divisão do atendimento ao eleitor. Cada etapa do recadastramento biométrico é feita em uma sala específica. Quem foi fazer o seu recadastramento na Praça da Juventude saiu satisfeito com a agilidade e rapidez do atendimento. As pessoas aqui atendem muito bem, muito bem, educadíssimos. O posto de atendimento ao eleitor do Augusto Franco é uma parceria com a Prefeitura de Aracaju, que cedeu o prédio na Praça da Juventude para as instalações. O recadastramento é um desafio que só pode ser possível se houver uma somação de esforços, parcerias. E as instituições do Estado têm mostrado essa maturidade e com destaque agora para a Prefeitura de Aracaju. O recadastramento eleitoral deverá ser feito por todos os eleitores do Estado de Sergipe, até o início de dezembro. A diretora do TRE de Sergipe lembra todos os documentos necessários para o recadastramento biométrico. Para o recadastramento, basta que se trazer o original de um documento oficial com foto e um comprovante de residência. E a UNIT realizou a 12ª semana de educação. A 12ª semana de educação e o 2º InfoEDUC da Universidade Tiradentes tiveram como ponto de encontro o Teatro Tiradentes, com o tema Educação, Tecnologia e Diversidade, Plano Nacional de Educação versus Reflexões para a Prática Docente. Buscou discutir com profissionais e estudantes a implementação do Plano Nacional 2011 a 2020. Há uma proposta de mudanças na educação, no sentido que eu ofereça uma qualidade educacional, para que os nossos alunos, futuros graduandos, futuros profissionais da educação, eles consigam realmente perceber a importância do sistema educacional, a importância de um sujeito atuante na sociedade, e principalmente o papel do educador como mediador desse acontecimento, dessa informação, desse saber, para que cada vez mais o aluno tenha uma qualidade de conhecimento, seja um cidadão crítico e atuante na sociedade. O evento foi destinado a alunos dos cursos de bacharelado e licenciatura da universidade. Os alunos destacaram a importância do encontro para sua formação acadêmica e profissional. Com essa interação dos alunos com os palestrantes, nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos e trazer isso para a nossa vida prática. O diretor de graduação da UNIT, Eduardo Peixoto, ressaltou que o evento é de grande relevância para a carreira do aluno. A segunda semana de educação, especificamente esse evento, é de grande importância para a formação do aluno, porque traz temas novos para a discussão no curso, como também traz temas já tradicionais, mas sob uma nova ótica, que é a ótica dos palestrantes que passam por aqui. Então isso mantém o aluno e a formação sempre atualizada, com o que há de mais moderno, com o que está acontecendo na área que ele estuda. Essa edição do UNIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.